Estamos com o nosso segundo momento de hoje, quarta-feira, dia 14 do 10 de 2020. Geografia, migração, páginas 156 a 158, atividade das 159 a 160. Lembrando que aqui eu estou dando outra, vocês têm que ler essas páginas para conhecer, entender e responder. E aqui eu estou dando informações, acrescentando as informações que tem no livro de vocês, que é, o que é migração? Migração significa o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Esse processo acontece por diversos fatores que podem ser sociais, econômicos, culturais, políticos, ambientais e entre outros, que é os etc. Desde sempre, os fluxos migratórios ocorrem na história da humanidade, por meio do movimento de indivíduos dentro ou fora do país de origem. Esses movimentos trazem diversas consequências para o espaço geográfico, modificando assim sua configuração. Atualmente, a globalização tem aumentado o número de migrantes que ocorrem no mundo. Note que as migrações humanas foram necessárias para garantir a sobrevivência da espécie, sendo que algumas dessas foram forçadas, levando os povos a se deslocarem, por exemplo, no momento de guerra ou de desastres naturais. Os principais tipos de migração. Existem diversos tipos de movimentos migratórios que acontecem por motivos distintos. Os principais deles são Migração interna, deslocamento dentro do território nacional. Migração externa, deslocamento para fora do território nacional. Migração sazonal, deslocamento sancional de pessoas por determinado espaço de tempo. Migração permanente, quando o indivíduo resolve ficar no local onde migrou. Migração espontânea, deslocamento que ocorre por vontade da pessoa ou das pessoas. Migração forçada, grupo de pessoas que são obrigadas a se deslocarem. Migração regional, classificada em migração antiregional, migrar para outro estado ou intrarregional, migrar dentro do próprio estado. A migração no Brasil. Em grande parte, a migração brasileira ocorre por motivos econômicos e sociais. Os indivíduos saem de seu local de origem e migram para outras cidades, estados, regiões ou mesmo para fora do Brasil. Assim, a busca por melhores condições de vida é uma das principais razões para o movimento migratório dentro do país. Uma das formas de migração que acontece muito é o êxito rural. Onde as pessoas que vivem no campo saem em busca de melhores condições de vida nas cidades. Devido à grande quantidade de imigrantes que saem de seus locais de origem e vão viver em outras cidades e estados, muitas regiões do país são bastante diversas. Podemos citar o fluxo migratório de nordestinos para a região sudeste na década de 50, que foram em busca de trabalho e melhores condições de subsistência. Afinal, por que as pessoas migram? As principais causas da migração estão relacionadas a fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Fatores econômicos. Busca de oportunidade de trabalho. Fatores sociais. Busca de melhores condições de vida. Fatores culturais. Busca de identificação cultural. Fatores ambientais. Busca por locais que não haja problemas ambientais. Migrante, emigrante e imigrante. Quais são as diferenças? As pessoas que saem de seu lugar de origem são chamadas de imigrantes. E dentro desse conceito existem outros que irão depender da direção que esse deslocamento acontece. Assim, os chamados emigrantes são aqueles que saem de sua localidade de origem e se deslocam para outro local. Já os imigrantes são aqueles que entram em um território diferente do seu de origem. Exemplo. Imigrante brasileiro que foi morar em Portugal. Tipo de imigração. Migração externa para fora do país de origem. Migrante no Brasil. Imigrante em Portugal. Em resumo. Imigração. Movimento de saída de pessoas do local de origem. Imigração. Movimento de entrada de pessoas em local diferente. Então, mãos à obra. Leiam o livro de vocês. Façam a tarefa. Marquem a presença de vocês. Certo? Lembrando que a verificação de português já está na sala de aula para vocês responderem e enviarem para mim. E amanhã não tem aula. Por ser feriado do dia do professor. Não vai ter vídeo. Não vai ter aula. Mas sexta-feira nós temos a prova que vai estar lá também. Tá? Então, beijos e até sexta-feira.